Olá, tudo bem com você? Esse é o seu canal de notícias. Eu sou Ricardo Lima. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Vamos ao noticiário de hoje. Não sabemos como que a Natália está, né? Assim, a Natália está se tratando. Infelizmente, a Natália ficou muito tempo, né, gente? Sem tomar o medicamento dela. E, infelizmente, está vindo as sequelas, né? As consequências, na verdade, né, gente? Mas, estamos aí. Será que vai dar tempo ainda da gente fazer o chá de bebê, né? Da Natália? Quero agradecer, tá? As madrinhas aí, que estão todo mundo envolvido, né? Para a gente, para nós fazermos o chá de bebê. Leine Lopes, boa tarde, Sara. Oi, Lia. Te amo, Lia. Lia, estou aqui, tá, meu amor? Sempre em oração pela sua vida. Agradecer a Deus pela sua vida. A Valéria, boa tarde, querida. Do Maranhão, um beijo para todos os nossos seguidores do Maranhão. Gente, é isso aí. Vamos ver, né, o que vai dar nos exames, o que vai... O Pai Marcos está vindo com notícias aí em relação à saúde da Natália. Então, vamos ver, realmente... A Natália, ela... Me falaram, né, que ela estava sentindo umas dores, estava sangrando. Eu não sei, porque eu não estou acompanhando. Então, eu não sei mesmo o que está acontecendo. Mas hoje eu fui lá no projeto e fui lá para... Já para organizar, junto com o Pai Marcos, né, para marcar aí o dia. Para nós fazermos o chá de bebê. Como o aniversário da Natália é dia 25, né, e as madrinhas estão se organizando, podemos até fazer alguma coisa no dia 25. E nesse dia 25 fazer, né, o... Fazer o chá de bebê, né, gente? Quero comprar brinquedo, isso mesmo, gente. Quero comprar brinquedo no dia, né, eu quero comprar brinquedo no Natal, né. E se eu não conseguir entregar esses brinquedos no Natal, mas, assim, lá para o dia 20, para o dia 26, né, para o dia 27, eu quero ir nas comunidades para entregar. Por quê? Porque está muito em cima, né. Eu estou organizando umas coisas na minha casa. Se Deus permitir, esse ano a ceia vai ser na minha casa. Hoje eu vim no centro, eu vim comprar uns brinquedos para colocar uns presentes, gente, para colocar na minha árvore. Então, eu, se Deus quiser, a noite de Natal vai ser na minha casa. Então, assim, estou muito na correria, mas eu quero, né, desde já, falar para as pessoas, aquelas que quiserem colaborar, tá, com o chá de bebê da Natalha. Aqueles que quiserem colaborar, é só enviar para o endereço do projeto, lá o endereço do projeto da Casa Rosa, tá bom? E nós vamos fazer um chá de bebê da Natalha só de fralda, de preferência, tá bom, gente? Só de fralda mesmo. E aí, o chá de bebê junto com a festa do aniversário da Natalha, gente. Porque nós queremos fazer um parabéns, né, para a Natalha, um bolinho. Por quê, né? Porque a Natalha, gente, quem acompanha a história da Natalha desde o começo, a Natalha tem lutado muito. A luta espiritual muito grande na vida dela. Além de ter a droga, né, gente? Além de ter a droga que consome, né, tem os problemas de saúde, né, a Natalha, ela muito carente de família. Então, a família dela somos nós. Então, eu quero desde já agradecer todas as pessoas que não desistiram da Natalha. Muito obrigada mesmo, tá, gente? De todo o coração, tá bom? E agora eu quero, assim, como eu falei para vocês, estou de férias. Como vai ficar mais fácil para mim. Tá bom? Hoje eu fui no projeto, fui com a intenção já de conversar com o paizão, mas ele não estava lá. Mas assim que eu sair daqui do centro, tudo de um organismo, comprar o que eu vou comprar, que eu vou comprar uns presentes, aí eu vou lá conversar com ele para nós marcarmos o dia. Tá bom? E o grupo, né, o grupo das madrinhas estão aí interagindo. Muito obrigada, tá, todas as meninas aí que têm orado, têm pagado o preço pela vida da Natalha. Tá bom? Quero dizer para vocês, gente, que a Natalha é um milagre. Ela é um milagre, sim, de Deus. Essa é a única certeza que eu tenho. Tá bom? Eu me emocionei quando ela estava falando que ela nem ela achava, né, gente, que ela ia chegar até dezembro. Mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito na vida da Natalha. Deus levantou mulheres de oração mesmo, de oração pela vida dela. Tá bom? Então, dia 25, acredito que seja dia 25 o aniversário dela, se não me foge a memória. Eu não lembro mesmo, não sei se é dia 25. Mas eu estou querendo organizar a festinha dela, o baby chá dela nesse dia. E eu vou conversar com o pai Marcos ainda para ver, tá bom? A Miria, boa tarde, Sara. Eu sou do Paraíba, eu gosto muito de você, obrigada. Gente, é a Rosinha. Oi, Sara, eu sou da Bahia, eu gosto muito de você. Obrigada, amor. Gente, olha, muito obrigada a todos os nossos seguidores de Manaus. Acabei de sair daqui, eu fui na Pódio, tá, gente? Eu estava ali na Pódio, naquela loja ali com as minhas primas. Elas estão comprando aí na Pódio. E aí eu encontrei muitos nossos seguidores, sabe, que tem um amor muito grande pelo pai Marcos. Um amor muito grande por todos nós do projeto. E sempre ficam aí, né, gente? Falando para nós, dando força, incentivando para a gente continuar. Porque realmente não é fácil, né, gente? Não é fácil mesmo. Nós temos as nossas lutas. Muita gente me cobra. Por que eu não estou mais tão envolvida. Por que eu estou distante. Por que eu não estou fazendo live. Porque realmente, gente, eu fiquei de férias. Então, eu fiquei de férias agora, mas eu estava estudando. Então, tem muita coisa pendente para eu resolver. E eu estou resolvendo pouco a pouco, tá bom? Mas eu creio, em nome de Jesus, que eu vou resolver tudo. E vai dar tempo de eu fazer a minha ação. Tá bom? Eu quero dizer para vocês que fazer a ação social, para mim, me faz muito bem. Sabe? Eu fico muito bem comigo mesmo. Me sinto bem comigo mesmo. É uma coisa incrível. Então, assim, eu ajudar aquelas pessoas que eu vejo um sorriso no rosto. De me abraçar. Me dizer muito obrigado. E falar para mim, Deus te abençoe. Então, para mim, não tem, sabe? Não tem preço, não. De verdade mesmo, tá bom, gente? A Maria Luzio e Sara, tudo bem com você? Saudade. Eu sou de São Paulo. Beijo. Feliz Natal. Gente, um beijo no coração de vocês. Um Feliz Natal. De muito amor. Feliz Natal com família. Meu coração fica triste nesse dia de Natal. Porque minha mãe não está perto de mim. Mas você que tem sua mãe, você que tem seu pai, aproveite. Tá bom? Aproveite sua família. Eu peço de todo o coração que vocês nos ajudem. Tá bom? Nos ajudem. Como é que eu posso ajudar? Com ação, com amor. Você pode ajudar compartilhando. Você pode ajudar enviando estrelas. Tá bom? Essa é a forma que você possa nos ajudar. Tá bom? A liberdade correr. Parabéns, Sara. Que linda. Deus te abençoe você. Amém. De Suíça. Um beijo para todos os nossos seguidores da Suíça. Um beijo. Se sintam abraçados por mim nesse momento. A Jacinta. Gosto muito de você. É muito carinhosa. Muito caridosa com o próximo. É isso que eu digo para vocês. Tá bom, gente? Eu me sinto muito bem mesmo. Infelizmente, eu estou um pouco ausente por conta disso. Tá bom? Porque eu estou organizando umas coisas na minha casa. E esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo. Até a próxima conexão. Fique na paz. Fique com Cristo. Fique com Cristo.